Música Valendo para os pilotos da categoria Nacional Pro Aí o piloto número 400 É o piloto Gustavo Matsuda, ele está na primeira colocação Ali, é o Gustavo Matsuda É o número 434, é o japonês É o japonês, é o cowboy japonês É o número 434, é o Gustavo Matsuda Ele está com a moto do Jarba Lá no laboratório, laboratório de análise clínica É o piloto, é o piloto Gustavo Mas dentro dele é o piloto Diego Big É uma categoria forte, é uma categoria Onde os pilotos estão muito fortes É uma categoria que os pilotos são preparados São preparados para esta categoria É uma categoria forte O líder do general 404 Preparado pelo Alexandre da Camura É o número 434 O Jarba Vai ele! O Jarba O Jarba É o Diego O Diego Ele tem coro O buscar ali é o japonês Aí o Jarba Tá com o carro Obrigado. 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 Obrigado.